De certo, Albernaz, não é possível continuar assim. Então mete-se um sujeito num navio, acesta os canhões pra terra e diz Sai daí, seu presidente! E o homem vai saindo? Não, é preciso um exemplo. Eu penso também da mesma maneira, Caldas. A república precisa ficar forte e consolidada. Esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível. Um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entanto, pobre. Deve a todo mundo, por quê? Por causa dos governos que temos tido que não têm prestígio, força. É por isso. Vinham andando, à sombra das grandes e majestosas árvores do parque abandonado. Ambos fardados e de espada. Albernaz, depois de um curto intervalo, continuou. Você viu o imperador, o Pedro II? Não havia jornaleco, pasquim por aí, que o não chamasse de banana e outras coisas. Saiu no carnaval, um desrespeito sem nome. O que aconteceu? Foi-se como um intruso. E era um bom homem, observou o almirante. Amava o seu país. Deodoro nunca soube o que fez. Continuavam a andar. O almirante coçou um dos favoritos e albenaz olhou um instante para todos os lados, acendeu o cigarro de palha e retomou a conversa. Morreu arrependido. Nem com a farda quis ir para a cova. Aqui para nós que ninguém nos ouve. Foi um ingrato? O imperador tinha feito tanto por toda a família, não acha? Não há dúvida nenhuma. Albernaz, você quer saber de uma coisa? Estávamos melhor naquele tempo. Digam lá o que disserem. Quem diz o contrário? Havia mais moralidade. Onde está um Caxias, um Rio Branco? E mais justiça mesmo, disse com firmeza o almirante. O que eu sofri não foi por causa do velho, foi a canalha. E mais, tudo barato. Eu não sei, disse albenaz com um particular assento. Como há ainda quem se case? Anda tudo pela hora da morte. Eles olharam um instante as velhas árvores da quinta imperial por onde vinham atravessando. Nunca as tinham contemplado. E agora, parecia-lhes que jamais tinham pousado os olhos sobre árvores tão soberbas, tão belas, tão tranquilas e seguras de si como aquelas que espalhavam sob os seus grandes ramos uma vasta sombra, deliciosa e macia. Pareciam que medravam, sentindo-se em terra própria, delas, da qual nunca saíram desalojadas a machado para a edificação de casebres. E esse sentimento lhes havia dado muita força de vegetar e uma ampla vontade de se expandirem. O solo sobre o qual cresciam era delas e agradeciam a terra, estendendo muito os seus ramos, serrando e tecendo a folhagem para dar à boa mãe frescura e proteção contra a inclemência do sol. As mangueiras eram as mais gratas. Os ramos longos e cheios de folhas quase beijavam o chão. As jaqueiras se espreguiçavam. Os bambus se inclinavam de um lado e outro da aleia e cobriam a terra com uma ogiva verde. O velho edifício imperial se erguia sobre a pequena colina. Eles viviam ao fundo aquela parte de construção mais antiga, joanina, com a torre do relógio um pouco afastada e separada do corpo do edifício. Não era belo o palácio. Não tinha mesmo nenhum traço de beleza. Era até pobre e monótono. As janelas acanhadas daquela fachada velha, os andares de pequena altura, impressionavam mal. Todo ele, porém, tinha uma tal ou qual segurança de si. Um ar de confiança pouco comum nas nossas habitações. Uma certa dignidade. Alguma coisa de quem se sente viver. Não para um instante, mas para anos, para séculos. As palmeiras cercavam, eretas, firmes, com os seus grandes penachos verdes muito altos, alongados para o céu. Era como o que a guarda da antiga moradia imperial, guarda orgulhosa do seu místere e função. Albenaz interrompeu o silêncio. — Em que dará isto tudo, Caldas? — Sei lá. — O homem deve estar atrapalhado. Já tinha o Rio Grande e agora o custódio. — O poder é o poder, Alberna. — Vinham andando em demanda à estação de São Cristóvão. Atravessaram o velho parque imperial transversalmente, desde o portão da Cancela até a linha da estrada de ferro. Era de manhã e o dia estava límpido e fresco. Caminhavam com pequenos passos seguros, mas sem pressa. Pouco antes de saírem da quinta, deram com um soldado a dormir numa moita. — Albernaz teve vontade de acordá-lo. — Camarada, camarada! O soldado levantou-se extremunhando e, dando com aqueles dois oficiais superiores, consertou-se rapidamente, fez a continência que lhes era devida e ficou com a mão no boné, um instante firme, mas logo bambeou. — Abaixa a mão! — Fez o general. — Que faz você aqui? Albernaz falou em tom ríspido e de comando. A praça, falando a medo, explicou que tinha estado de ronda ao litoral toda a noite. A força se recolhera aos quartéis. Ele obtivera licença para ir em casa, mas o sono fora muito e descansava ali um pouco. — Então, como vão as coisas? Perguntou o general. — Não sei, não, senhor. Os homens desistem ou não? O general esteve um instante examinando o soldado. Era branco e tinha os cabelos alourados, de um louro sujo e degradado. As feições eram feias. Malares salientes, testa óssea e todo ele anguloso e desconjuntado. — De onde você é? Perguntou-lhe ainda Albernaz. — Do Piauí, sim, senhor. — Da capital? — Do sertão de Paranaguá, sim, senhor. O almirante até ali não interrogaram o soldado, que continuava amedrontado, respondendo tropegamente. Caldas, para acalmá-lo, resolveu falar-lhe com doçura. — Você não sabe, camarada, quais são os navios que eles têm? — O Aquidaban, a Lúcia. — A Lúcia não é navio? — É verdade, sim, senhor. O Aquidaban, um bandão deles, sim, senhor. O general interveio, então. Falou-lhe com brandura, quase paternal, mudando o tratamento de você para tu, que parece mais doce e íntimo quando se fala aos inferiores. — Bem, descansa, meu filho. É melhor ires para casa. Podem furtar-te o sabre e estás na Inácia. Os dois generais continuaram o seu caminho e, em breve, estavam na plataforma da estação. A pequena estação tinha um razoável movimento. Um grande número de oficiais, ativos, reformados, honorários, moravam-lhe nas cercanias e os editais chamavam todos a se apresentar às autoridades competentes. Alberna e Caldas atravessaram a plataforma no meio de continências. O general era mais conhecido, em virtude de seu emprego. O almirante, não. Quando passavam, ouviam perguntar. — Quem é este almirante? Caldas ficava contente e orgulhava-se um pouco do seu posto e do seu incógnito. — Havia uma única mulher na estação, uma moça. Alberna olhou-a e lembrou-se um instante de sua filha, Ismênia. — Coitada! Ficaria boa? — Aquelas manias? Onde iria parar? Vieram-lhe as lágrimas, mas ele as reteve com força. Já a levara a uma meia dúzia de médicos e nenhum fazia parar aquele escapamento do juízo, que parecia fugir aos poucos do cérebro da moça. A bulha de um expresso, chocalhando ferragens com o estrépido, apitando com fúria e deixando fumaça pesada pelos ares que rompia, afastou-o do pensar na filha. Passou o monstro, pejado de soldados, de uniformes e os trilhos, depois de ter passado, ainda estremeciam. Bustamante apareceu. Morava nos arredores e vinha tomar o trem para apresentar-se. Trazia o seu velho uniforme do Paraguai, talhado segundo os moldes dos guerreiros da Crimeia. A barretina era um tronco de cone que avançava para a frente, e com aquela banda roxa e casaquinha curta, parecia ter saído, fugido, saltado de uma tela de Vitor Meirelles. Então, por aqui? E é isto? Indagou o honorário. Viemos pela quinta, disse o almirante. Nada, meus amigos. Esses bondes andam muito perto do mar. Não me importa morrer, mas quero morrer combatendo. Isso de morrer por aí à toa, sem saber como, não vai comigo. O general falara um pouco alto, e os jovens oficiais que estavam próximos olharam-no com uma mal disfarçada censura. Albernaz percebeu e a juntou imediatamente. Conheço bem esse negócio de balas. Já vi muito fogo. Você sabe, Bustamante, que em Curuzu... A coisa foi terrível, acrescentou Bustamante. O trem atracava na estação. Veio chegando manso, vagaroso. A locomotiva, muito negra, bufando, suando gordurosamente, com a sua grande lanterna na frente, um olho de ciclope, avançava que nem uma aparição sobrenatural. Foi chegando. O comboio estremeceu todo e parou, por fim. Estava repleto. Muitas fardas de oficiais. A avaliar por ali, o rio devia ter uma guarnição de cem mil homens. Os militares pauravam alegres, e os civis vinham calados e abatidos, e mesmo apavorados. Se falavam, era cochichando, olhando com precaução para os bancos de trás. A cidade andava em sada de secretas, familiares do santo ofício republicano, e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas. Bastava a mínima crítica para se perder o emprego, a liberdade, quem sabe, a vida também. Ainda estávamos no começo da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo, e todos estavam avisados. O chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos. Não havia distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo, um pobre contínuo e um influente senador. Um lente e um simples empregado de escritório. Demais surgiam as vinganças mesquinhas, o revide de pequenas implicâncias. Todos mandavam. A autoridade estava em todas as mãos. Em nome do marechal floriano, qualquer oficial, ou mesmo cidadão, sem função pública alguma, prendia. E ai de quem caía na prisão. Lá ficava esquecido, sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana. Os funcionários disputavam em bajulação, em servilismo. Era um terror, um terror baço, sem coragem, sangrento, às ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades. Houve execuções, mas não houve nunca um fukietin vil. Os militares estavam contentes, especialmente os pequenos, os alferes, os tenentes e os capitães. Para a maioria, a satisfação vinha da convicção de que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia a todo esse rebanho de civis. Mas, em outros, muitos, havia sentimento mais puro, desinteresse e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita positivismo, um pedantismo tirânico, limitado e estreito, que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, à religião da humanidade, à adoração do grão fetiche, com fanhosas músicas de cornetinhos e versos detestáveis. O paraíso, enfim, com inscrições em escritura fonética e eleitos calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar as suas ideias de governo, em tudo semelhantes aos canatos e envirados orientais. A matemática do positivismo foi sempre um puro falatório que, naqueles tempos, amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a Igreja Católica e não também para a Anglicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. O trem correu, parou ainda em uma estação e foi ter a Praça da República. O almirante, cozido com as paredes, seguiu para o arsenal de marinha. Albernaz e Bustamante entraram no quartel-general. Penetraram no grande casarão, no meio do ritmir de espadas de toques de cornetas. O grande pátio estava cheio de soldados, bandeiras, canhões, peixes de armas ensarilhadas, baionetas reluzindo ao sol oblíquo. No sobrado, nas proximidades do gabinete do ministro, havia um vai-vem de fardas dourados, fazendas multicores, uniformes de várias corporações e milícias, no meio dos quais os trajes escuros dos civis eram importunos como mostras. misturavam-se oficiais da guarda nacional, da polícia, da armada, do exército, de bombeiros e de batalhões patrióticos que começavam a surgir. Apresentaram-se e depois de tê-lo feito ao ajudante general e ministro da guerra, a um só tempo ficaram a conversar nos corredores com bastante prazer, pois que tinham encontrado o tenente fontes e ambos gostavam de ouvi-lo. O general, porque já era noivo de sua filha Lala e Bustamante, porque aprendia com ele alguma coisa de nomenclatura dos armamentos modernos. Fontes estava indignado, todo ele era horror, maldição contra os insurretos e propunha os piores castigos. Hão de ver o resultado, piratas, bandidos. Eu, no caso do marechal, se os pegasse, ai deles! O tenente não era feroz nem mal, antes bom e até generoso, mas era positivista e tinha da sua república uma ideia religiosa e transcendente. Fazia reposar nela toda a felicidade humana e não admitia que a quisessem de outra forma que não aquela que imaginava boa. Fora daí, não havia boa fé, sinceridade. Eram heréticos, interesseiros e dominicano do seu barrete frígio, raivoso por não poder queimá-los em autos de fé, com gesto, via passar por seus olhos uma série enorme de réus confitentes, relapsos, contumazes, falsos, simulados, fictos e confictos, sem samarra, soltos por aí.